Alô, garçom! Hoje eu só pago esse emprego se ela votar, viu? Alô, garçom! O débito não acabou Quem vivia chorando e bebendo aqui Me deixou agora reverter Quem tá na brenha sou eu Preciso da sua ajuda pra ela saber Que você me atendeu Quando ela vim por aqui Entrega as comandas de hoje que eu perdi Diz que eu deixei um recado Só pago esse emprego se ela votar Tô bebendo umas duas, três Na conta da minha ex Fecha aqui a mesa de vocês Coração quer extrapolar Tô bebendo umas duas, três Na conta da minha ex Ela vem no final do mês Acerta com o dono do bar De um jeito ou de outro ela vai me pagar Quando ela vim por aqui Entrega as comandas de hoje que eu perdi Entrega as comandas de hoje que eu perdi Entrega as comandas de hoje que eu perdi Diz que eu deixei um recado A conta da minha ex Ela vem no final do mês Agora eu quero deixar com vocês Com os figados, vai, diz Tô bebendo umas duas, três Na conta da minha ex Fecha aqui a mesa de vocês Coração quer extrapolar Tô bebendo umas duas, três Na conta da minha ex Ela vem no final do mês Acerta com o dono do bar De um jeito ou de outro ela vai me pagar Música 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 Música